E aí, meu povo! Questão da Unicamp 2013. O carro elétrico é uma alternativa aos motores com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é 75 amperes hora? Beleza! Quando se fala de autonomia, ele quer saber qual a distância que esse carro consegue percorrer com essa carga. Lembrando que distância é velocidade vezes intervalo de tempo, né? Então, o que nós precisamos é saber quanto tempo essa bateria aguenta fornecendo 50 amperes. Isso é muito fácil. Usando a definição de corrente elétrica, carga por intervalo de tempo, a corrente é 50 amperes nessa velocidade, quantidade de carga 75 amperes hora e o tempo é o que nós acharemos aqui. Então, meu povo, pega aí 75 dividido por 50, você vai encontrar uma hora e meia. É o tempo de duração dessa bateria nesse regime de corrente elétrica, tá? Finalmente, substituindo, velocidade média 60, tempo de carga uma hora e meia. Conclusão, esse carro pode rodar, professor, no máximo 90 km, beleza? Questão muito simples, muito rapidinha da Unicamp 2013. Quem gostou, deixa aí o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os colegas e marca a alternativa C de casa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.